gravei então gravando pra não bater velho eu erguei você velho tá olhando pro outro lado tá aqui mais não, Castelo nossa tem um cara morto aqui atrás tem um cara morto aí atrás tem um vagabundo gritando aqui cuidado velho, o cara tá dentro da... tá vamos, vai atrás, vai atrás vamos, vamos, peraí, 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 vai, 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 cadê ele foi pra onde? vamos atrás, pensar que isso é o que eu tô seguindo isso cuidado velho, pra não ficar batendo em mim velho, o carro tá ficando ruim na, quando chegar eu não vou, que manda seu olha lá pra onde ele foi não dá pra mudar de Gana esse seu né só que não tem Gana não, tá sem bala vamos, vem velho, segue o que é um enfo é cara é filho Eita, perseguição louca! Peguei a perseguição no começo! Pera, pera! Quebra ele! A cela! Vai, vai! Quebra ele, velho! Me espera! Me espera! Cadê ele? Parou aqui, ó! Desceu? Nossa! Que isso, mentra! Que isso! Você é louco! O cara sentou o M249 na minha cara! Tô escondido atrás da moto! Se ele entrar no carro, pego ele! Ele estragou o carro? Sim! Não sei! Vou ver se o vídeo aqui tem! Entendi! Já foi! Viu bunda mole como é que se mata? Otário! Tchau! 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 Tchau!